Oi meu povo lindo, olha eu aqui de novo, gente, a gente está indo para um mercado, como é que eu posso dizer? É uma kermesse, mas do pessoal da idade média, assim, que gostam das coisas da idade média. Olha o povo feio lá atrás, deixa aí povo feio. Ah, eu já estou com o neto, com a namoradinha dele, e nós vamos lá ver o que é que lá tem para vender. E seu pitada de sal está aqui também, olha. Oi gente, estou por aqui na área. Então, até daqui a pouco, gente. Gente, eu estou à procura de um anel. Eu tinha comprado há uns, acho que uns 10 anos atrás, aqui, nessa mesma festa. E quando eu fui para o Brasil, acabei esquecendo dentro do banheiro do avião. E até então, eu não acho mais o anel. E agora eu vou procurar. A senhora dos anéis sou eu hoje, gente. Vamos ver se eu acho o meu anel. Gente, chegamos na... Aonde vai ser... Olha, tem uma festa do clube do pessoal da antiga Iugoslávia. Onde é que está tendo festa de grilo do pessoal da Iugoslávia, né? Talvez nem seja a festa e a gente está de penetra. Vamos ver. Ixi, Maria. Vamos ver no que é que vai dar isso aqui. Vamos descendo. Isso aqui é o grilo festa do pessoal da antiga Iugoslávia. Gente, isso aqui é tão lindo, né? Isso aqui se chama Elinha Tua. Ainda não botaram as barracas, não? Mas eu acho que é porque está cedo. Ou vai ser amanhã. Será? Veremos. Olha os anéis. E foi aqui que eu comprei. E aqui que eu vou olhar. Gente, a barraca aqui vende anel. Daqui a pouco eu venho olhar. Vamos até lá no fim, Deco? Vamos. A gente vai até lá no fim olhar. Ai, gente. Aqui já está a barraca montada. Eu acho que está muito cedo ainda. Mas o pessoal já está ali vendendo suas coisas típicas. Olha, todo mundo vestido com roupa da época. Essas barracas são coisas mais lindas, gente. Olha essa senhorinha como está linda. Lindo, 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 lindo. Essa daí está vestida de palhaço. Eu acho que não tem nada a ver, não. A não ser que sejam os bobos da corte. Olha aqui as barracas. Não estão funcionando ainda. Eu acho que hoje não está 100% não, viu? Isso aqui vai ser o quê? Para lá vai ser os banheiros. Ah, vai ser teatro de marionete. Olha aqui tem um pessoal que faz espada. Olha. Aquele cara ali. Branco não, viu? Se é a mostra. Está mais porque está mais banho que eu. Olha. Aqui a bigorna. Onde eles vão que mais? Moldar a espada, né? Bem, gente. Ainda não começou a festa realmente. Será que tem mais alguma coisa para lá? Ou só vai ter aqui? Vai ter a minha na cidade. Mas não isso aqui? Estou. Mais. Acho que não. Gente, estou aqui à procura do meu anel. O anel que eu perdi. O anel perdido. Ele é parecido com esse aqui, né, Deco? É parecido com esse. Mas não é assim. Ainda não é assim. Gente, eu vou desligar um pouquinho. Porque eu tenho que procurar o anel. Se eu achar, eu mostro para vocês. Gente, esses foram os anéis que eu consegui comprar. Infelizmente, não é igual o meu anel. O que eu perdi. Mas esse do meio aqui é bem parecido. São lindas, né, gente? Presente do... Do maridão. Eles estão afinando os instrumentos para começar a música da época antiga. A época dos... Medieval, né? É. E aqui o cenário é perfeito, né? Porque aqui tem... Essa parede aqui, gente, é um muro que cerca a cidade. Essa cidade, ela é toda cercada de muros. Não destruíram, né? Da época de guerra. Nesse tempo aí, era o tempo que amarrava cachorro com linguiça. E o cachorro não comia linguiça. Agora encheu, galera. Olha quanta gente. E agora vai começar a música. Gente, começou a música. Olha que coisa linda. Lindo. Vocês queriam viver nessa época, gente? Acho interessante. Tem uma certa magia. Fica meio difícil de filmar. Tem muita gente na frente. E é onde eu comprei meus anéis, gente. Domingo, acho que ainda volto aqui pra procurar mais. Esse é o Pitada de Sal. Está aqui. E o meu netinho lindo também está aqui. E a namoradinha está aqui. As barraquinhas aqui. O que está vendendo agora? Ah, aqui a gente compra comida. A gente paga aqui. Esse aqui é o Priceless. Os preços. Olha, menina. Olha os jogos. O que é que esse é o jogo das runas, né? É aquele jogo que eu gosto? Opa. Boa noite. Boa noite. que legal bora ver se tá o pessoal ali fazendo as espadas gente, aqui nessas barracas eles fazem joias tu pode escolher o material e e fazer a própria joia tchau a gente pode entrar? não, aqui ela faz joias o que é aquele ali com a cara de demônio? ele tá fazendo uma faca gente, vamos dar uma olhada ferreiro fazendo assim eu acho que é uma... deixa eu ver o que ele tá fazendo nossa, tem um ferro quente ele vai tirar agora do fogo olha gente, bem primitivo, né? bem das antigas mesmo olha eu acho que isso aí faz o ar circular e e depois o fogo as meninas querem bater também tem que ter força menina olha, tá envergando gente aqui tem umas brincadeiras para as crianças ali, ó para acertar com a lança a foto ali, eu acho que é a foto do diabo a foto do cão deixa eu ver fazer um zoom aqui para dar uma olhada olha olha pra isso para acertar cara de ficar peroto gente, eu acho isso tão mágico eu acho isso tão interessante olha aqui é o teatro, né? vou para criancinhas pequenas de marionete bem, não é tão grande aqui é o muro, né? como eu tinha falado antes daqui da cidade olha, cada criança linda, gente cada bebê bonito aqui tem um lugar você compra, né? onde eu mostrei a lista de preços e recebe nas barracas aqui tem umas coisas de flores secas deve ser cheiroso isso, né? hum, é bem cheiroso e aqui é o lugar que as pessoas sentam onde a gente estava e essa festa ela vai até domingo hoje, quer dizer até domingo hoje é sexta-feira, gente porque eu não sei quando é que esse vídeo vai ser editado quando é que vai aparecer então sexta-feira dia 14 de julho olha, isso aqui é a entrada para a cidade a entrada do muro aqui a gente está na parte de baixo chegando mais gente para a festa passou dois anos sem ter essa festa por causa do corona, né? aí agora o pessoal quer tirar os atrasados ali apartamentos gente, você sabe que horas são aqui? oito horas da noite acredita? olha o sol brilhando é, a vantagem aqui da Europa é isso que a gente tem muito tempo frio muito tempo de neve mas para compensar Deus nos presenteou com essa maravilha porque no verão aqui, gente até as dez da noite está sol aí dá para aproveitar bastante o dia, né? olha que bonitinho gente olha, quer brincar ali não? vai lá brincar que eu filmo vocês eu vou essa pessoa está bicholada mesmo olha que é esse papote aqui isso é bom isso é bom está bom? olha gente o negócio interessante que tem aqui tem sacolinha aqui se o seu cachorro fizer cocô na rua você pode pegar aqui uma sacolinha botar o cocô dentro e jogar aí Lohan já fez cocô? vou pegar o seu cocô para jogar ali vou pegar a sacolinha falou o que? se eu cagar no chão não falei isso não olha que ele está no que Lohan fala as meninas aqui estão pirando olha isso aqui faz parte ainda do muro gente a cidade é toda rodeada com esses muros só que hoje em dia é apartamento, né? aqui dentro moram pessoas mas eram os fortes, né? que ficavam fazendo a segurança da cidade essa cidade é muito bonita muito bonita mesmo vamos levar as crianças para casa gente são quase nove horas da noite olha o sol brilhando que maravilha gente vou mostrar para vocês isso aqui é um trajeto da casa da namoradinha do Neto vê que coisa linda eu acho lindo esse trajeto e vai ficar mais bonito lá na frente é muito verde aqui, viu gente? eu até pensei vá com Deus vá só porque o seu carro é da Tesla é? não, é eu estou indo mais devagar aqui para poder filmar o cara me ultrapassou olha que lindo parece que as árvores se encontram no meio da rua tá vendo? eu acho isso aqui mágico eu acho lindo gente natureza Deus sabe o que ele botou para a gente na terra, né gente? é muito lindo isso aqui e quando está branco cheio de neve é que fica mais lindo ainda essa mata quando chegar no inverno eu vou filmar para vocês dar uma olhadinha aqui qual o cenário que nós temos aqui tchau 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 Obrigado.